Está, ele veio você bater na minha porta Vamos começar o Festival de Sanfoneiro agora, amoral! Está, a vida é isso e o mundo da monta solta E talvez em uma bela você vai me encontrar Trato Ceará realiza neste momento o segundo Festival de Sanfoneiro Nós estamos aqui para documentar Hoje eles vão fazer homenagem ao Sanfoneiro Antônio Urso Que faleceu este ano Houve um acidente e infelizmente perdemos o Sanfoneiro E essa é a homenagem aos Sanfoneiros do Crato Que vão participar agora do segundo Festival de Sanfoneiro Ou seja, o encontro de Sanfoneiros aqui na região do Cariri Onde está o fim? Um dia o dia o dia ele vai ver nós Vesteé perấm ao Saltoiro Que vai ser o meu deseo ver nós É isso e o que vai encontrar Amém. 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 Segundo o festival do sofoneiro, o galego da sucata, que eu tomo a frente desse espaço aberto, até porque eu vejo que a cidade do Crata é um pouco esquecida por esse lado, por a cultura, não é isso? Aí, como o Galego da Chucata gosta da brincadeira, apoia, né? Aí a figura, né? Estamos vendo. Você sabe que eu apoio a cultura, eu gosto da brincadeira. Galego, nós estamos também fazendo homenagem ao safoneiro, o que faleceu recentemente. Donho Urso, nosso amigo, com o ano passado, marcou presença com a gente, tocou no palco. Tchau, tchau. 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 Amém. 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 Quem tirou aqui o terceiro lugar foi Epitácio Pessoa. Palma pra Epitácio Pessoa. Segundo lugar, Pedro Gabriel. Amém. 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 incentiva muito a cultura da nossa região. O próximo ano é aquele novo. Se Deus quiser. Tá bom. E o Pedro Gabriel aqui ficou no segundo lugar, Pedro. É mais uma vez, né, Pedro? É, sim. Queria agradecer a Deus a organização do festival. Muito obrigada. Satisfeito? Estou sim. O ano passado fiquei em segunda, esse foi em terceiro, mas de qualquer maneira estou classificado. É uma diversão, né? E para encerrar aqui esse forró, esse festival, nada melhor do que os três classificados tocando Feira de Mangáio, homenagem aí a Chivuca. Vamos lá! A CIDADE NO BRASIL